A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia por crimes investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Faroeste. A denúncia contra a desembargadora Ilona Márcia Reis envolve os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal apontou que ela teria recebido propina de R$ 800 mil para dar decisões favoráveis em três processos que envolviam imóveis na região oeste da Bahia. A Operação Faroeste da Polícia Federal investigou um esquema de vendas de decisões judiciais relacionadas a disputas de terra. No Superior Tribunal de Justiça, além da desembargadora, os ministros tornaram réus outras duas pessoas e rejeitaram uma denúncia contra mais um investigado. O colegiado ainda decidiu por prorrogar o afastamento cautelar da desembargadora do cargo no TJ Baiano pelo prazo de um ano. O relator do caso, ministro Og Fernandes, apontou que os autos da denúncia do MPF apontam uma ligação estável e permanente entre a desembargadora e os outros dois acusados na negociação de decisões judiciais favoráveis ao grupo. Og Fernandes ainda explicou que relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações suspeitas na conta de Ilona Reis, como transações envolvendo laranjas e pessoas jurídicas. Mandados de busca e apreensão ainda encontraram comprovantes de depósito de dinheiro fracionado no gabinete da magistrada. Com o recebimento da denúncia pelo STJ, tem início a fase de ação penal propriamente dita. Porém, o julgamento do mérito do processo ainda não tem data definida. Obrigado. 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 Obrigado.